Olha, o canal AgroRevenda prestigiando aqui o congresso da Andave e esse papo de prateleira, o papo agora é com o Oswaldo Filho. É o Oswaldo Filho e ele é presidente da AgriRede. Você está bom, Oswaldo? Tudo bem, Carlão. Tudo bem. Escuta, me fala aí para o pessoal que não perde nenhum papo de prateleira no nosso canal AgroRevenda, o que é a AgriRede? A AgriRede é uma associação de distribuidores de insumos agrícolas que está presente na maior parte dos estados brasileiros. E qual que é o objetivo da AgriRede? Nosso objetivo é ajudar os associados a proximizar a gestão do seu negócio, gestão financeira, gestão de recursos humanos, a gestão de risco, a gestão da sua carteira de clientes, para que com essas ações a gente consiga ter resultados melhores no nosso negócio. Vem cá, qual que é o tamanho hoje da AgriRede? Quantos associados? Nós somos em 47 associados espalhados em vários estados da federação. E gira quanto de recursos? Esses associados, o seu faturamento são 3,7 bilhões de reais. Rapaz, 3,7, isso é um percentual muito bom do setor. É bastante significativo e a gente tem conseguido, através de um alinhamento estratégico de ações, fazer várias operações em conjunto. E isso tem sido bastante gratificante, não só para os associados, mas também para o setor, porque a gente consegue ter um balizamento no setor de ações de boas práticas de gestão, mas saudáveis. Você me falou um negócio importante, eu queria que você repetisse para o pessoal que está nos assistindo, que o mais importante não é simplesmente fazer uma boa compra, mas o mais importante é fazer uma excelente venda. Sim, sim, sim. A aquisição é uma parte do negócio, mas o mais importante é como você faz a comercialização desses produtos. Maravilha. Vocês são craques, hein, rapaz? E aí cabe mais gente aí ou não? Cabe mais gente. A associação, ela tem as suas regras de adesão, mas está aberto, sim, a mais associados. Maravilha. Então, olha, já sabe, hein, procura aí. Como é que acha a Agri-Rede? A Agri-Rede tem um site www.agri-rede.com.br, ou através das regionais em Campinas, Goiânia e Cuiabá. Maravilha. Oswaldo, obrigado pela sua informação, você foi preciso. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, papo de prateleira com Oswaldo Filho, presidente da Agri-Rede, que responde aí por 3.7 bi de faturamento. Show de bola, né gente? Esse papo de prateleira direto aqui do Congresso da Andave vai ficando por aqui. Obrigado.